Acordo tarde Quase ao meio-dia Saio pra rua Quase sonhando Esfrego os olhos Para ver melhor você Mais uma vez Você me fez feliz Sinto no corpo Tua presença Minha vontade É de te ver agora Pra te falar as coisas Que eu não consegui Mais uma vez Eu sei Te fiz feliz Quando algum amigo Perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo Duvidar de mim Simplesmente não responda nada Simplesmente não responda nada Canto baixinho Canto baixinho A mesma melodia Esse é meu mundo Real ou fantasia Estou amando Estou amando Estou amando E nem sei Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo Duvidar de mim Simplesmente não responda nada Estou amando Estou amando Quando algum amigo Perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo Duvidar de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo Perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo Duvidar de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo Perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo Duvidar de mim